E aí galera, meu nome é Rodolfo Vieira e vou mostrar umas posições aí que eu gosto muito de fazer e espero que a galera curta. Fala pessoal da Tatam, meu nome é Leandro Lohr e eu vou passar as posições pra vocês aí. Espero que vocês gostem. Valeu galera. Lá, dominei as duas golas, matei a manga, colhei lá no quadril, subo. Virando aqui minha perna, porque esse por um acaso eu vou tentar abrir, fazer qualquer coisa lá. Já abri a guarda lá. Então tô aqui. Desolado o peito dele, agora eu deixo ele lá no chão e subo sozinho só com a manga dominada. Pressão no joelho, não na calça. Traz baixo aqui, já traz baixo o meu joelho, já anda bem. Pessoal, tô aqui ó, pé no bíceps, tá? Pé no quadril aqui, afastando o cara pra ele não chegar, beleza? Vou fazer o que? Vou jogar um pouco ele pro lado, pisar o pé no chão, abrir mais um pouco e entrar o gancho, tá? Vou colocar ó, vou colocar ó, o gancho aqui na virilha e fechar o joelho dele. O que eu vou fazer? Vou trazer ele um pouco mais pra cima, pra perna dele vir. Na hora que a perna dele vir, eu chuto, tá? Chutei, vou ficar de lado aqui ó, pra ele não subir, entendeu? O que vai ser mais difícil na hora que ele subir, já cai pro joelho aqui. Ó, primeira coisa aqui ó, tem que estar com o meu joelho aberto lá, evitar, pra evitar que ele entre a dela arriba. Então, eu abro lá meu joelho, tô aqui com a mão na gola, só que aqui eu não consigo me afastar. Então, eu preciso usar essa mão aqui, pra soltar a pegada dele, me afasto, eu já me afasto dando coice, empurrando essa perna dele lá pra dentro e entrando com o joelho aqui. Aí pessoal, toda vez que o cara vinha aqui tentando passar, o que eu gosto de fazer é o seguinte, eu seguro a perna do adversário aqui também, pra ele não andar mais. Se você segurar o tronco, ele vem com a perna aqui ó, e passa, entendeu? Então, você tem que segurar a perna, ó, segurou a perna, passou por cima, vira e cai de frente. Então, aqui galera, vou mostrar aqui uma finta aqui do estrangulamento, partindo pro armlock. Então, tô aqui ó, fui lá, cruzei a mão na gola, o Leandro defendeu. O lado que eu entrei a mão na gola, eu vou subir o joelho aqui, matando o ombro dele. Junto com essa subida aqui, a minha outra perna, eu já jogo aqui embaixo, da axila do Leandro. Se der pra pegar esse braço aqui, beleza, mas geralmente, o cara trava aí ó, tá vendo? Fecha o mata-leão. Aí sempre fica essa guerra aqui, às vezes o cara não consegue pegar. Então, antes de descer, tô aqui ó, a outra mão pode vir no quadril, pra dar um apoio aqui, solto o braço, e entro aqui ó, fechando o cotovelo dele pra mim. Agora ele não tem mais defesa, tenta defender ele. Ele não tem mais. Que tá na do pai, agora. Agora, eu vou, troco meu quadril, pro outro lado. Ele não tem mais braço. Quebrou. Vou aqui, e finalizo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.